E aí, meu amor? Hoje eu vou ensinar a vocês a desembaraçarem a fibra bi-orgânica, a Isa da Fashion Line, tá, gente? As pessoas acham que por usarem uma fibra bi-orgânica não vão ter trabalho nenhum, afinal, bi-orgânica você pode pentear à vontade, né? Aí que você se engana, a gente dá trabalho sim, viu? Olha aí, tô mostrando pra vocês como a fibra tá bem embolada, tá com bastante frizz. E vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra desembaraçar esse cabelo aí. Aí as pessoas dizem, poxa, mas da teia, mas embola? Gente, não faz sentido você poder pentear uma fibra se ela não embola, se ela não faz teia. Se ela não fizesse teia e não embolasse, pra que você quereria pentear ela? Não é verdade? Se vocês querem uma fibra mais similar ao humano, uma fibra que pode pentear à vontade, tem tudo sem seus prós e tudo sem seus contras, tá, gente? A fibra embola sim, dá bastante frizz sim, tá? E aí a gente vai, né, e enche a boca d'água, pega a escova e penteia. Não é isso que a gente tá querendo, uma fibra que pudesse pentear? Pois é. Vamos lá. Tô dividindo aí o cabelo. O ideal, gente, na hora de pentear o cabelo, é separar as mechas finas, tá? Quanto menor for a mecha, na hora de pentear, melhor. Não vale a pena pegar, dividir o cabelo em duas ou três partes e sair penteando, porque mecha grossa dá trabalho pra pentear, fica mais difícil. Eu burrifei a cara da modelo. Burrifei bastante essa mecha. E agora eu vou usar esse creme aí, que é o creme da Canechon. Esse pote azul aí é de banana. Então, esse é o creme da Canechon de banana, super cheirosinho. Eu adoro esse creme pra trabalhar com ele. É um creme que tem um custo-benefício muito bom, rende bastante. Aí passei bastante creme aí, ó. Pode passar sem medo, ó, porque cabelo humano pede creme. Gente, pode passar sem medo o creme. Aí, o que eu tô fazendo aí? Tô desembarassando as pontas do cabelo, tá? Sempre vai ser assim, gente. Desembarassar bastante as pontas do cabelo cacheado. Quando a fibra da ponta estiver boa, aí você avança. Vocês observaram que eu dividi novamente a mecha? Porque ela ainda tava grossa, tá, gente? Então, eu dividi em duas aquela mecha. E eu só vou desembarassar a parte de cima quando a parte de baixo, as pontas estiverem bem soltinhas, dirizando na escova. Então, vocês percebem que eu tô trabalhando bastante as pontas do cabelo, porque tem bastante frizz, tá bastante bolado. Quando as pontas estiverem bem macias, bem soltinhas, eu penteio a parte de cima, que sono. E a gente segue penteando e desembarassando. Você pode observar no vídeo, que já tá ficando mais fácil o desembarasse dessa fibra. Ó, as covas já tá escorrendo. Olha, gente, que maravilha. Beleza, desembarassei as pontas, consegui. Agora eu vou desembarassar o comprimento. Vou subindo aí, ó, pra desembarassar a parte de cima da fibra. Você pode desembarassar de verdade, tá, gente? Sem medo de ser feliz. Realmente, o cabelo dá pra pentear à vontade. Olha como é que já tá ficando a fibra com aspecto totalmente diferente. Tá ficando com aspecto mais bonito, né? Outra coisa depois que desembarassa o cabelo, gente. Ó, já tá escorrendo bem a escova. Perfeito. Agora eu vou desembarassar essa outra parte da frente. Só que essa parte da frente aí, gente, eu vou desembarassar com o pente pra mostrar pra vocês que dá pra pentear tanto com pente de dentes largos quanto com a escova. Embora eu particularmente prefiro a escova 10 mil vezes do que o pente de dente largos, tá? Mas se alguém aí não gostar de dente de escova, tem sim essa opção de pente. E aí eu tô borrifando mais um pouquinho. E vamos lá desembarassar com o pente as pontas. A mesma coisa da escova. Desembarassar bastante as pontas pra depois avançar pro comprimento. As pontas estão ficando agora mais fáceis, mas estão menos desemboladas. Aí agora a gente vai penteando o comprimento. Show. Já tá chorando ela, gente, porque ela... Toda vez que eu vou pentear o cabelo, que eu vou fazer uma coisa no cabelo dela, ela bota um clipe do Suel pra ver, minha filha. Fica emocionada, chora. Ai, só Jesus. Aí, toda arrepiada, ela tá falando pra mim. É uma choração. Aquela dela de chocada com o clipe, eu consolando. Só Jesus. Bom, gente, aí juntei as duas mesas e tô desembarassando tudo com a escova, que é o material de trabalho que eu gosto de usar, né? É a escova. Olha como é que tá essa fibra desembarassada, gente. Ela ficou linda. Mas me deu sim um trabalho, porque tinha muito frizz, tinha muita teia de aranha. E tudo isso se torna um impedimento pra escova tá deslizando. Então, me deu muito trabalho. Essa é uma forma que você pode tapetear no seu cabelo. Olha como é que ficou lindo. Agora, outra forma que você pode estar usando pra desembarassar sua fibra é antes de umedecer, antes de passar creme e começar a desembarassar, pegue a tesoura e faça a mesma coisa que você faz com o cabelo orgânico. Vá cortando as teias de aranha. Vá cortando, porque quando você corta, gente, facilita muito o pentear, porque você não tem mais essas teias de aranha, esses frizz agarrando na escova, embolando ainda mais a fibra. Então, fica mais fácil sim de pentear. Ah, Carla, mas eu não quero fazer isso não, porque já comprei o biorgânico justamente porque eu posso pentear direto. Não quero ficar cortando não. Tudo bem, você fica à vontade pra fazer o que você acha melhor. Eu tô aqui pra te mostrar a opção mais fácil pra você cuidar da sua fibra e ter praticidade, tá? Dá pra pentear direto? Dá pra pentear direto, só que você vai demorar mais, né? Mais tempo. Tem que ter bastante paciência, porque todo frizz, tudo que tá de embolado nessa fibra, serve de empecilho pra escova de alisar. Desde o momento que você começa a retirar, fica mais fácil de você pentear a sua fibra. Então, eu tô cortando tudo aí, ó, todo frizz. Toda teia de aranha, eu tô cortando com a tesoura. E logo depois eu começo, é o mesmo processo que foi feito anteriormente. Começo a desembarassar esse cabelo, umedeço, passo creme. E vocês vão ver que vai ser muito mais fácil. Ó, só de ter cortado as teias, já mudou o aspecto todo do cabelo, tá vendo, ó? Só de ter cortado as teias, o cabelo já parece estar desembarassado, já mudou o aspecto. Umedeci, passei bastante creme. Agora, eu vou começar a desembarassar o mesmo processo que eu tinha feito anteriormente. Desembarassar bastante as pontas. Quando as pontas estiverem bem soltinhas, deslizando, aí a gente avança pro comprimento. Vocês perceberam como foi mais rápido? Ficou muito mais soltinho, muito mais rápido, foi muito mais prático. E mais fácil. Esse lado daí já tá desembarassado. Olha como é que tá, lindo e maravilhoso. Ah, Carla, mas eu tô com medo de passar muito creme na minha fibra. E ela fica com resíduos de creme, fica esbranquiçada, gente, fica tranquilo. Pode passar o creme grosso que vocês tiverem em casa, o creme mais considerado que vocês tiverem em casa, que essa fibra, ela vai sugar todo o creme. Eu gosto de usar o carnechon, que eu acho que ele é um creme que tem um custo-benefício muito bom, ele é um creme bom também, né, tô concentrado. Eu uso ele em todo tipo de fibra, mas a biofibra tem essa vontade que você pode usar um creme mais concentrado que ela não vai estragar, tá? Ela pode ficar até mais definida, o que pode acontecer ela fica um pouco encebada, como no toque, né, você sentir o peso do creme. E o resultado final é esse, ficou maravilhoso.